E aí galera, sejam bem-vindos a mais Tomb Raider aqui no canal. Eu fiz essa vozinha no outro vídeo, pessoal, gostou? Pois é, tamo aqui de novo, quero agradecer o carinho de vocês. É sempre bom ver o retorno de vocês aí com a resposta no canal. Opa, pera aí, uma conquista aqui, ó. Ó! Vou dar uma olhadinha aqui só. Pra dar uma assuntada e ver o que tem aqui de novo nas opções. Bom, é isso. Já olhei. Será que tá alguma coisa aqui? É por aqui mesmo. Mate os animais para conseguir equipamento. Ah, tá. Vamos ter que procurar, né? Vamos procurar, faixa parada. Tem como usar a flecha já. É no mesmo esquema do primeiro Tomb Raider, então tá sussa. Vamos descer essa ladeira aqui. Eu já tinha, eu já peguei, eu tinha esquecido. Vamos descer aqui e ver o que que dá. Olha o coelhinho, cara. Ah, não vou matar, não. Tadinho. Jogo de caça, assim, pesado, porque eu não vou ter coragem de matar os bichinhos. Vamos parar daqui. Ah, a gente pode usar as penas pra fazer flecha. Que nó. Nossa, que novo. Que nó. Eu acho que... Tem muito servo por aqui, ó. Passou dois já. Desisto, tá vendo? Um, que eu tenho dó. Dois, que eu não sei atirar em animal. Em pessoa, até que é menos vexame, né? A vergonha que eu passo em não acertar as coisas. Tem uma parada ali, ó. Brilhando aqui, ó. Ah... Instinto de sobrevivência. Você consegue pegar as coisas que estão ao redor. Hum, tá. Entendi. Pera aí. Acho que dá pra subir aqui, ó. Do lateral da árvore aqui, ó. Vamos tentar. Pera aí. Acho que por aqui vai melhor, ó. Vamos ver pra onde dá pra ir. Acho que vai aqui, ó. Ah. Dá pra subir aqui também? Ué. Deu um pouquinhozinho. Vamos. Cara, eu jurava que era uma caverna. Jurava que era uma caverna aqui, porém não é. Um pouquinho? Um pouquinho. For a year, I have ridden with an army of Mongols. As envoy from the Order of Trinity. Their Khan is a great warlord, Despite his heathen ways. Under my influence, I have helped them topple nations, Burn cities and kill princes, All in search of the Prophet Our slaughter of the Rus was not in vain For among the spoils we at last found the map And now, this very morning After a season in the mountains We saw buildings rising from a green valley Surrounded by ice We have found Kitesh I tell the Khan of the riches that will be his And that alone drives him on But the real victory will be for God When we purge the Prophet's lies from the earth And at last, the divine source will be ours Como eu ia dizendo, só tem essa parada aqui É tipo o pergaminho, né? Alguma coisa desse tipo aí Eu tô dando uma bisbilhotada Porque às vezes tem algumas coisas que a gente pode achar explorando E eu acho que eu desisto de tentar caçar Vamos tentar aqui pra ver Tem uma Correu Peraí Acho que ele vai parar ali, ó Devagarzinho a gente vai Não vai Ai, eu fico com dó, cara Vem quietinho aqui, ó Ali Ué, não acertou? Deiro que eu vi aqui não tem jeito Eu vou ter que Matar ao menos um Um Servo Servo Não sei como é que fala em português Eu sei que é deer no inglês Vem tentando subir aqui Ó Eu vou Quem quiser ler pra sacar a história Pausa Eu vou ler isso aqui na edição do vídeo Fica mais fácil Senão vai ficar muito chato a gameplay com Texto, texto, texto Cadê o servo? Ele passou aqui, ó Nossa, os coelhinhos estão todos desesperados aqui Pra lá e pra cá Vou pegar isso aqui já Use lenha para construir armamentos Tá, beleza Na verdade é basicamente flecha, né? Só tem o arco Voltei até no acampamento de novo aqui Vou descer por aqui Ver se Dá pra fazer Mais alguma coisa Olha os coelhinhos aqui, gente Até o rastro deles na neve Vocês viram? Até o rastro deles aqui, ó Apareceu Eu fico viajando Ingráfico Tem uma coisa piscando aqui, ó Me achei a mochila do André Vocês viram que eu atirei nele Agora acertou Duas Aí, agora sim Não tinha jeito, não Tinha que matar um desses aqui, ó Coitadinho Que dó Tá bom Chega de matança de animal Acho que já deu já Vou olhar aqui e ver se tem alguma coisa Não dá pra eu abrir essa porta aqui É Acho que agora a gente pode ir Pra onde tem que ir Que bug é esse? Ela não subiu Vocês viram? Foi umas duas vezes aí pra subir Eu vou pegar essa parada aqui, ó Tá bem aqui, ó Cadê? Aqui Vou aproveitar e pegar esse aqui também já Até lembrei de fazer uma pergunta Quem tá assistindo o canal aí A maioria de vocês Vem pelo canal Pelos grupos de WhatsApp que tem De Xbox Inclusive eu quero deixar um agradecimento aí pro Jade Se é um canal só Xbox Que é muita gente boa Mas eu queria saber de vocês Se vocês são gamers ou não Só assistem por entretenimento aqui o canal Ou Qual o perfil de vocês? Quem for gamer comenta aí se é gamer ou não Tá bom Só pra eu ter uma noção de Quem são vocês que tão me assistindo? Ó, vamos subir aqui agora Vocês tão sentindo aí a vibe da trilha sonora, né? Estou sentindo que vem treta Até ficou vermelho aqui o negócio Só pra dar um chano Nervoso que dá em mim Ô, Goiás Vixe Caramba, mano Meu Deus Perna pra quem tem, cara Caramba Oh, meu Deus Meu Deus Que nervoso Lá vamos nós De novo Eu não posso dar bobeira aqui, ó Porque quanto é fofo Quanto é fofo Ah, no neve Não tem problema Caramba Nossa, que papo que eu ganhei Nossa, essa doeu em mim, cara Ai Lara Refusing to use the door again, I see Put it faster this way, Dad Come here, you little monkey There Are you going on another adventure? Yes My greatest one yet Well, I've decided that I should be your assistant Oh, have you? Well, there's no one I'd rather have by my side But this business It's too dangerous Lara, listen to me Someday, you're going to make such a mark on this world You're going to make me so proud Give me a moment, darling, I need to take this Interessante o que que voltou Pra mostrar um pouco da infância da Lara, né Descobrir um pouco da história dela Bem legal Tem tipo umas plantinhas de cura, né The key I've been abandoned, Cold War installation What the hell are you trying to do down there Good enough Não tem como eu descer aqui né, vou ter que voltar a encarar aquele curso, pesado hein, mó pesado cara, vamos coletar aqui cogumelo cara, não sei porque eu subi ali, só foi basicamente pra ter uma vista, não dá pra fazer nada ali né, viajei, vamos subir aqui, ver que que dá pra pegar de cogumelo, ó tem uma caixinha aqui, é igual no outro mesmo, a gente pode atualizar indo no acampamento, vamos pular aqui ó, agora é só achar o acampamento, deixa eu dar mais uma olhada aqui, as vezes eu consigo achar mais cogumelo, eu não sei se um é o suficiente né, Ué, que bug, peraí, sobe aí, olha, tem uma caixinha ali na frente que eu vi, mas, deixa eu tentar ir aqui ó, deixa eu ver até onde vai essa corda aqui, que as vezes eu consigo ir daqui pra lá, já tem uma paradinha bem aqui ó, duas na verdade, ah, saiu um mapa com relíquias e documentos pra ficar mais fácil pra eu achar, muito massa, assaltei outro ninho aqui, não tem como eu pegar na corda, eu suspeitei que não ia dar pra subir, vou tentar subir por aqui pra chegar lá, mas não vai também ó, é, parece que não é pra eu subir usando a corda, vou ter que achar outro jeito, porque não foi, é, vamos aqui melhor, ó, tem uma coisa aqui, parece, o mapa foi atualizado, deixa eu pegar essa caixinha aqui já, que massa essa coroa hein, de novo fui enganada achando que dá para subir aqui, eu tô sendo exato aqui né, mas, vou derrubar esse ninho aqui ó. Agora já dá pra eu construir as flechas Só porque eu recolhi esse tanto de ovo Tá Que legal, hein? Agora é rapidinho Não fica precisando de achar várias coisas pra poder juntar a pena Dá certo, a parada de árvore Também dá pra construir a flecha Eu achava que eram os ovos dos ninhos Que ajudariam eu a fazer alguma coisa Mas não é Eu achando que dá pra subir aqui Mas acho que é só pela árvore Pera aí, vamos de novo Pulou Eu achei que era aqui Sempre tá perdida Imagina, gente Eu nem tô perdida O que é isso? Pera aí Parada aqui, ó Apareceu cogumelo aqui já Falta só mais um E aí eu posso fazer o veneno pra Jogar no mega urso Vou olhar aqui Ver se não tem mais nada Eu tenho essa mania de olhar as coisas Porque sempre, ó Tô falando É só a gente dar uma bisbilhotada Que acha umas paradas aí, ó Ah, não dá pra fazer explosivo Com esse magnicide ore Aqui, ó Da hora Acho que não tem mais nada aqui Ah, aqui, ó Mais um É Acho que não vai ter mais nada aqui mesmo Só mata gal Vamos sair aqui Vou ter que ir de encontro ao urso Pelo menos agora já tem os cogumelos Então Não vai ser tão pesado Aqui, ó Mais um Não vai ser tão tenso assim, né Voltar pra acampamento agora Basicamente Eu tô seguindo esse servo, né Ó o coelhinho aqui O barulho da neve é tão idêntico, cara Parece real mesmo A sonoridade do jogo é foda Galera, eu vou parando por aqui Muito obrigada a todos aí Que assistem o canal E até a próxima